Presidente, eu quero comunicar que nós tivemos uma vitória muito importante no estado de São Paulo, foi uma decisão da justiça que obriga o governador João Doria, em 48 horas, devolver todas as 330 mil apostilas que na última semana ele mandou recolher. Há exemplo também do que fez o prefeito Crivella no Rio de Janeiro, quando quis censurar alguns livros da Bienal, só que em São Paulo ele mandou retirar cartilhas de biologia dos estudantes do oitavo ano, que até hoje estão sem material escolar em função de um preconceito, de uma ignorância exagerada, que infelizmente o nosso governador do estado tem, que é muito parecido inclusive com a visão do Bolsonaro e da sua família, inclusive o filho dele agora há pouco veio aqui novamente fazer elogios a um processo ditatorial, e a gente sabe pelo histórico deles o quanto gostam de ditadura e de censura, mas eu acho que essas vitórias, assim como a que aconteceu no STF, nos asseguram mais espaço para lutar pelas liberdades democráticas e não admitir censura. Obrigada.